Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer um videozinho de GVG aqui, com a Eloá acordada mesmo, porque eu tava esperando ela descansar um pouco, mas ela não quer. A gente caiu contra o Critical. Vamos lá. Vai ser vídeo caótico esse aqui, hein? Ok, ok, ok. Eu tava pensando em dialência mesmo, velho. Mas aí é que nesse caso a Doris tem que estar rápida, né? A Doris tem que ser a mais rápida do time. Mais rápida que o Kawasa, eu sei que ela é, mas... Não sei se ela é mais rápida que... Que... A minha... A lência. Deixa eu ver aqui. 196... 163... É, ela é bem mais rápida que os outros três, tá ótimo. Embaixo é o time de sempre. Só que aqui tem uma fucking alência, né, velho? Então, acho que Charlotte aqui é a melhor opção. Disparado. E aí eu posso colocar a Ruana. Que vai ser focada pela lência, provavelmente. Ou não, né? Se ela ficar focada, ela não vai ser... Assim. O que você tá fazendo, bebê? Conta pro Tichinho. Televisão. Televisão? Não desistem, nunca não. Não desistem, nunca não. Vamos lá. O que foi? Ai, eu não! Que foi? Que foi? Não desce, garota. O que é isso, garota? Me pediu. Você pode correr. Você não tem que escutar. Eu vou mostrar-lhe a minha lência. Então, eu sei como eu vou. Você canto isso? Você pode fazer isso? Você pode parar e funcionar. Eu vou acertar o meu trono. Ha, 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 ha. Arrogados, eu vou incinerar essa lua! Eu estudo para que eu possa ajudar outros. Por aqui. Deixe-me. Os pobres não têm lugar para isso. Eu quero ir. É só uma perda de meu tempo. Ah, não pode me desligar. O turno assustante deve ser... Talvez o buff de defesa não fosse a melhor escolha. Eu acho que eu deveria ter usado... Eu tenho você. Isso nunca foi possível. Os criaturas fracos, sejam válidos! Para a vitória! A única indivíduo forte pode destruir Melody. Isso é isso! Eu vou fazer isso! Você não é só válido, então isso deveria ser suficiente. Não, não, não. Para um válido... Vá! 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 Mover ou morrer! Isso é tudo! Com o poder do inferno! Vá! Vou! Não! Vá! Apenas uma força fracada. Não! Ah! Você não vai correr em nenhum momento. A gonna morrer! Pode, a vida de Adeus! Vá! Save-os, Adel. Não esqueça de ignorar o poder de alguém, ou algo para proteger. Eu vou te ensinar, diga-me com você. Estou aqui para você. Vou tentar usar a Lencia para ela não focar na Ruana. Resistiu, né? Porque sim. Cura. Eu já estava com o S3, mas eu preferi dar aquela guardadinha. Estrela de volta. 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 Estrela de volta, calçada alone. Por enquanto tá de boa Aqui Ah, ela resistiu de novo, né, cara Não sei o que que essa lence aí tem não, velho Não começa Não começa Já falei, hein Ela tá com uma mania agora de De querer tirar a fraude e fazer xixi no chão, velho Nunca vi isso Só que agora a gente já sabe quando ela vai fazer isso, né Porque ela é uma ameaça Deita Depois eu coloco a fraude em você Foi GG Aqui pelo visto tem pouca gente Na guilda deles Aqui como a gente já sabe, né Esse primeiro time aqui a gente já tem um time específico É... aqui em cima É... Lilias Celine E... pode ser Aruel Aruel não Caruca Só que a Lilias vai jogar primeiro Então o escudo vai sair Então... O que eu quiser? O que eu quiser? É... Pode ser a senha Eu acho que eu vou botar a senha aqui Saúde 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 Embaixo Vamos de Yurra Aqui Aqui O problema aqui é a Karina, velho Esse é o problema Será que eu consigo ter... Eu conseguiria clivar aqui? Acho que não, né Eu tô pensando Porque aqui o problema é a Karina mesmo, velho Ela vai vir na fome aqui Pra matar um O que foi? Quem tá mimindo? E se eu botar a minha Karina também? Eu poderia colocar a Letty também A gente pode, pode tudo Leide Eu acho que eu nem vou usar esse 3 dali mesmo no começo Por um motivo É... Que eu posso utilizar Quando depois que a Senna usar esse 3 dela Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Aqui eu poderia ter trago o Benimaru também. Aqui era uma boa escolha, Benimaru. Podia ter trago um mago. Pra ter o Soulburning aqui. O que foi, Bibi? Vou segurá-los. Véio, eu vou segurá-los. Por causa disso aqui. A minha Senna também tá com imunidade, então tá tranquilo. Mas tem a Senna, né? Ah, eu esqueci que a Lua estrepa. E ela acertou a minha Lilias, né? Pra variar. Tá. Morre aí, filhona. O bagulho aqui funciona assim. Xixi, xixi. Xixi, depois vai trocar essa fralda. É. Continua pulando aí na cama. Vou cuidar de mim mesmo. É por isso que eu tenho que deixar a minha... A minha briséria mais rápida. Tá vendo? Aqui eu passei por muito pouco. Isso vai soar. Minha poder. Você não vai ver? Eu tenho você. Tchau, tchau. A minha Miuha tá... Ali, né? Estonada. Eu acho que aqui já... Já dá pra dar-lhe. Caraca, hein Será que eu mato essa mina? Eu acho que não, hein Minha letra não tá tão forte Só que aí, né A gente tem uma fucking let aqui Tá de boa aqui Mas eu sinceramente pensei que a Dina ia morrer Quando ela deu contra-ataque, eu pensei que ela fosse morrer Na devolução de dano da Yurra Mas ok, deu certo O que importa é que deu certo, tá ligado Eu não esperava que a Karina fosse morrer ali não, velho Porque a minha letra ainda não tem tanta vida assim, né Mas eu acho que eu ganhei, na verdade Porque os caras estavam muito lentos Mano, eu acho que eu não vou aqui não, sabia Muito perigoso Caraca Mortelix com Land E defesa da Sari Aqui eu vou colocar aqui Selene O que foi, Bibi? E se eu clivar esse time de cima? Será que esse time aqui tá muito rápido? Eu acho que tá, né Embaixo, velho Eu vou colocar aqui Eu vou botar uma pessoa aí de terra De fogo De trevas Só pra ser bait mesmo Quero botar o Erveline Posso botar o Erveline? Eu espero que essa Politis morra só na Selene, né Só na Selene voando nela Aí eu só preciso Matar um por um ali Parece que o pessoal esquece que o Dual Attack da Letty Não pega, não proca o status dela Já reparou nisso? Porque tá todo mundo botando o Letty junto com as Lilias Como se a Lilias ajudasse a procar o bagulho dela E sim, gente Como eu falei pra vocês Eu peguei a Erveline na conexão do Luar Bateu com a cabeça Ai, o Pepe é da bebê O Pepe é da bebê Socorro? Eu vou jogar aqui pra trás Porque a primeira show da Iona é a de não ataque, entendeu? Então ela não vai me atrapalhar muito Oi Dodói? Ih Tadinho do Dodói Gatinho? Foi o gatinho que fez isso com você? Eu também coloquei Eu usei esse time aqui Porque mesmo se a A Arya sobrevivesse Ela não ia contra-atacar por causa da Helena Já entendi Já entendi Garota Tá bom Já para de gritar Já entendi Nossa, não tem dano nem Eloa, para de gritar Eu tô com Death Death de ataque, cara Eloa, para de gritar Não tem graça Contra-ataque, ok Eu tô com você Pou Eu vou aqui A quebra de ataque ali que ferrou meu O meu A minha ideia, né Que eu tinha Porque senão essa net ia morrer Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou fazer umas sumotas aqui Que eu peguei Uma eu peguei lá nas missões da guilda E a outra eu peguei É, no boss mundial A gente vai dar uns tirinhos ali Pra ver se vem alguma coisa Eu tô com muito azar ultimamente Meus tiros não tem vindo nada, velho Ela não brilhou Oi Para de gritar Não grita Não grita É isso, rapaziada Valeu Falou É nós Três vitórias, né